Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Oh. Ah. Heups. A rocha do chão, a rocha, a rocha do chão, leva pra casa, leva pra casa, leva pra casa, leva pra casa 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 1, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 18, 20, 14, 20! Vem, vem! Levante! Bateu, bateu, bateu! Bateu, bateu!